Olha quem tá chegando, olha quem tá chegando, olha quem tá chegando E aí seus atos, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo com vocês aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada É o seguinte, tamo aqui na pista de motocross ou pista de rally, pista de terra, pista de que você quiser ser Chamada você chama, meu amigo, seguinte, tô com uma mini moto aqui e velho, hoje eu vou andar na pista junto com meus amigos Eu tô aqui com meus amigos, Thiago! Mano, Thiago tá de quadriciclo, Thiago, uou! Ah, pega! Nossa, eu devia ter trazido meu mini quadriciclo, é que eu não sabia, mano, que tinha uma pista dessa aqui Mano, é o seguinte, tô de mini moto aqui, mano, vamos dar a partida Mano, eu vou andar com vocês! Morou! Ah, tem gataço! Nossa, que eu vou passar essa aí! Mano, vamos ligar a moto? Né! Ligou, ligou, ligou! É o seguinte, eu vou colocar o capacete que eu não vou andar assim, né? Que é assim, mano, vai que eu caio Ué, Neto! Eu vou pegar você! Nossa, que poeirão! Bora, 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 bora! Mano, é a primeira vez que eu tô andando Eu não sei nem andar com isso aqui, eu vou morrer Eu sou muito bom! Mano, já pensou alcance, moleque? Nossa, quase que eu caio! Quase que eu caio! Nossa, mano, quase que eu caio, rapaziada! Nossa, quase que eu caio! Mano, vocês viram, eu quase caí Ai, meu Deus Uou, uou Ai, meu Deus Nossa Senhora Nossa, mano, eu tô quase caindo Bora, 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 bora Mano, tem um monte de marcha essa mini moto, mano, muito boa Mano, a primeira vez que eu tô andando Eu vou cortar o caminho Ah, não tô nem vendo, vou alcançar os moleques Ah, parte Ah, eu quero andar com vocês Eu quero andar com vocês Oi, Thiago Espera aí Deixa eu andar com vocês Ah, eu vou cortar o caminho de novo Uou Nossa, eu rampei, mano Vem, Thiago, vem que eu vou dar um coro no C, Thiago Vem Uou Vem, 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 vem Vem Uou Você tá maluco, mano Os moleques pararam, não aguentaram a minha pressão Mano do céu É muito hard isso aqui, velho Eu vou cortar o caminho de novo Cadê meus amigos? Eu não tô cortando nada não, filho? Lógico que não, tô... Ai Eu não tô cortando nada não, filho Ai Misericórdia Vamos na voltinha? Vamos Demorou então Você começa na frente, vai Ah, tá atirando eu Tá atirando eu Apurra, empurra, empurra Cadê o Thiago? Bora Vem, Thiago, vem, Thiago Seu Zeruela Mano do céu Então Thiago tá logo atrás Sai, Thiago Sai, Thiago Não, 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 não Uou Nossa, Thiago, joga um monte de poeira Sai, Thiago Bora, bora, bora Mano, que bagulho da hora, mano Bora, Thiago, bora Ah, vai cortar o caminho Vai cortar o caminho Vai cortar o caminho Demorou então Vamos, vamos Uou Quanto eu caí, viado Quanto eu caí, mano Uou Ganhei Eu ganhei Mano, que corrida louca, mano Sai, Thiago Eu vou chutar o se, Thiago Eu vou chutar o se, Thiago Parece que eu entrei num lugar errado a pista Tá preso Tá preso Uou Quase que eu rampei no lugar errado, mano Ô, Thiago Oi, que medo Meus amigos Você ganhou a corrida, é isso? Eu ganhei a corrida, não importa Deixa eu errei Mano, que bagulho da hora, mano Que bagulho louco Que bagulho da hora, mano Vamos de novo, Thiago Fazer o que? Ralarro tudo É só uma botinha, mano Eu quero que eu rampei essa rampana aqui Você gravou Você quase caiu, ligado Você quase caiu Eu quase caí, mano Você viu? Foi loucura, mano Foi, mano Na moral Mano, que mini-moto forte Forte, mano Rapaziada, é o seguinte Renato Bora Tá vendo essa mini-moto aqui? Vai te dar um fogo Isso aí também, cara Bora Bora, bora Bora, bora Sai fora Sai fora Eu vou chutar Eu vou chutar Ah, filha da mãe Melhor sair na frente Toma Sai fora, Renato Sai fora Mas já perde a posição Cortou o voto Cortou o voto Já cortou o voto Ele é esperto, mano Já sai na frente de novo Cheio ligeiro Vem, em cilindrado Ele tá em desvantagem Então ele tem que usar a cabeça, né Sai, sai, sai Cheguei a comer puneira agora Sai fora Olha, o Tiago O Tiago fechou no léu, mano Fechei perto também O Tiago tá deixando parado O Tiago foi e subiu lá Ganhei Ganhei, 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 ganhei Ganhei, tá ganhado Tá ganhado aqui, essa bagaça Tá maluco Pô, mano, não é surf você ficar jogando assim no chão, não Eu vou falar uma coisa pro seu bagulho, é louco Tenho a dó Sai fora daqui Tenho a dó Eu ganhei, você quer que empurraça também? Rapaziada, mano, só foi dando uma volta Vai queimar o capaça de escape? Eu morri, ó Eu me empolguei, segura aqui, né Eu me empolguei Rapaziada, mano, eu curti demais essa mini moto Mano, se tivesse uma pista dessa Ô, Renato, dá pra andar de mini moto lá em Londrina, no sítio de caçador? Fala aqui um suco, né, mano? Ah, é mesmo, mano, tem que ir Dá pra andar por fora, dá pra andar Dá pra andar, né? Mano, se pá, eu vou comprar uma mini moto, mano Gostei demais Rezinho, é legal a mini moto, né, mano? Você tem uma, não tem? Tenho, mano Você tem que ter trazido, mano É, mano Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo pra vocês, espero muito tenham gostado Se você gostou desse vídeo, de ficar mini moto quase caiu umas 50 mil vezes Deixe muito seu like Se inscreva no canal, se você não for inscrito, eu não vou, valeu, falou, fui Tchau, tchau I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes O que é isso?